Me diz aí nessa matéria, o que você faria? Meu marido faleceu de Covid faz dois anos e meio. E é uma saudade constante, né? É uma saudade que acompanha todos os dias. Então, eu sinto saudade sim. E na hora que eu li, eu lembrei. Aliás, lembrei não, porque tá sempre lembrando. Mas imediatamente eu já pensei nisso. Um abraço é uma coisa tão bom de dar e receber. E, assim, mesmo que custasse alguma coisa, mas não custa nada, nada. É uma coisa que a gente tem e que a gente pode passar pras pessoas com um carinho. De repente alguém tá precisando, ou você tá precisando mesmo. Por isso. E também por... Eu sinto falta no mundo disso, né? Acho que falta um pouco de empatia. A gente passou por tantas coisas e parece, assim, que mesmo assim, mesmo assim, ainda falta um pouco de carinho pro ser humano. Porque eu tô carente de abraço. Muito carente, né? Eu tô afastado da minha família, de meus amigos também, né? Que moram em outras cidades, né? Eu vim pra cá pra tentar me reerguer, me recuperar novamente, né? O meu avô, que já faleceu, faz um ano. A hora que eu li seu cartaz, a primeira pessoa que me veio na memória foi minha mãe, que mora em Polônia, é velhinha, tem 93 anos. Aí me deu uma saudade dela. Tchau, 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 tchau.